Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou o Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre as nossas conexões sociais e como elas podem influenciar a nossa percepção de saúde e bem-estar. Nos nossos dois últimos encontros a gente falou bastante sobre perdão, sobre como cultivar e como poder organizar o perdão de uma maneira ativa. E hoje, de modo relacionado ao que a gente vem trabalhando nos últimos encontros, a gente vai continuar essa conversa com um tema bastante em alta, que é esperança e otimismo. A gente está bastante acostumado, igual quando a gente fala sobre perdão, ouvir que é importante a gente ser otimista, ter esperança em relação ao futuro, mas às vezes isso parece muito abstrato, muito distante, né? Como eu me torno uma pessoa otimista ou como eu me torno uma pessoa mais esperançosa? E o que isso tem a ver com aquilo que eu vou perceber no meu dia a dia em relação a ter saúde ou a estar com o melhor bem-estar? Esperança e otimismo estão muito relacionadas a uma crença de que o futuro e o presente são positivos e que a gente consegue usar as nossas forças e as nossas habilidades para alcançar esse otimismo em relação ao futuro, a esse futuro melhor ou esse presente melhor. Como que isso funciona na prática? A gente pode pensar que quando alguma coisa vai acontecer, então, por exemplo, se eu vou começar uma atividade nova, eu vou começar a trabalhar em um novo setor ou vai ter uma mudança na minha rotina e eu vou mudar o meu horário de trabalho, por exemplo. A esperança está relacionada a pensar que isso é algo que vai vir de modo positivo, que coisas boas virão a partir dessa mudança. E otimismo está relacionado a como a gente atribui a essa causa ou esse efeito, né? Como a gente atribui esse efeito a uma causa positiva. Então, por exemplo, a esperança enquanto a mudança de setor vai dizer o meu futuro vai ser positivo nesse novo lugar, eu vou poder ter oportunidades novas ou me desenvolver mais. E o otimismo vai falar isso aconteceu porque eu gostaria de ter uma nova oportunidade, isso aconteceu porque a minha habilidade foi valorizada, isso aconteceu porque eu necessitava de aprender algo em relação a isso. O pessimismo, ele já vai dizer o contrário, isso aconteceu porque eu não me desempenhei bem, isso aconteceu porque eu falhei, isso aconteceu porque meu desempenho não foi o desejado. Essa é a diferença. E isso está muito relacionado com o tipo de adoecimento, né? Quando a gente vai avaliar pessoas que estão sofrendo de algum transtorno depressivo, ou que estão experienciando sintomas depressivos intensos, a desesperança e o pessimismo são carro-chefe. Então, de modo que as nossas intervenções, elas caminham no processo de gerar esperança e de gerar otimismo. Então, se eu precisar me prevenir de algum adoecimento, de algum sofrimento psíquico que curse com uma manifestação depressiva, a melhor maneira de fazer isso é cultivando esperança e cultivando otimismo. O otimismo e a esperança também estão muito relacionados à maior longevidade. Existe um trabalho clássico norte-americano que avaliou desfechos de vida, relacionando essas crenças de otimismo e esperança em relação às situações básicas do cotidiano. E o que eles perceberam? Que as pessoas que tinham maior nível de esperança e maior nível de otimismo não só eram mais felizes e viviam mais, como tinham um maior desempenho acadêmico, tinham uma melhor posição no trabalho, tinham um melhor relacionamento conjugal, uma melhor correlação de satisfação com a vida. E isso não é um processo passivo que simplesmente acontece. Que o fulano ou a fulana ou aquele amigo, aquela amiga que você conhece, aquele parente que é uma pessoa otimista, aquilo nasceu com ele. Isso é algo aprendido e cultivado. É um olhar que a gente precisa treinar, como a gente tem treinado aqui outras questões das nossas conexões sociais. Então, esse treinamento e essa execução diária garante que a gente consiga aumentar os nossos níveis de esperança e de otimismo. Como a gente pode fazer isso? Existe uma frase famosa do Winston Churchill que é mais ou menos assim. O pessimista vê uma dificuldade em qualquer oportunidade e o otimista vê uma oportunidade em toda dificuldade. Isso é a mensagem para a gente poder desenvolver e trabalhar. Quando a gente passa por algum evento estressor, a gente acaba podendo encarar aquilo como uma dificuldade e sofrer e aumentar nosso sofrimento em relação a isso, ou a gente pode pensar nisso como uma oportunidade e minimizar a nossa percepção de sofrimento associada àquele evento. Isso é mais ou menos como o que acontece na atividade física. Então, se eu vou ser um atleta de alto rendimento e eu vou correr, ou se eu vou ser halterofilista, levantar peso e aumentar a minha musculatura, tudo isso são situações e eventos estressores e a nossa resposta a isso é uma reação de adaptação. Então, quando você vê um nadador que está lá competindo nas Olimpíadas, ele está estressando constantemente o corpo. Cada vez que ele pensa em bater um novo recorde, como um corredor, por exemplo, um maratonista que vai tentar diminuir seu tempo de corrida, isso é um estresse. E é um estresse que o corpo precisa superar. Essa superação e essa resposta de adaptação torna essa pessoa mais capacitada, torna ela mais veloz ou mais forte ou com uma melhor técnica do nada. Isso é uma coisa que a gente consegue ver nitidamente com um viés positivo. Quando a gente passa a transportar esse tipo de tensão, esse tipo de estresse para uma outra realidade, então, para o ambiente psíquico, por exemplo, a gente costuma ter um pouco de dificuldade de encarar isso como algo que vai nos fortalecer. Então, se eu pratico uma atividade física, pratico um esporte, aquilo me desafia, me estressa, me frustra várias vezes e eu supero, eu melhoro o meu desempenho em relação a isso, no mundo psíquico é muito semelhante. Então, se eu estou sendo colocado à prova por uma mudança na minha rotina, no meu trabalho ou na minha dinâmica familiar, no meu contexto de vida atual, isso é como o estresse, é como aumentar um quilômetro na minha corrida, é como diminuir o meu tempo para fazer aquela braçada na piscina ou como aumentar uma medida dentro do meu treino de musculação. É mais ou menos assim o equivalente. E, para isso, eu preciso treinar todos os dias. A pessoa que nada e que é um campeão olímpico de natação, ela não nasceu nadando daquele jeito. Ela foi treinando e se estressando e gerando dificuldade para poder vencer e superar. Essa percepção de que eu tenho um desafio e eu tenho competência, força e habilidade o suficiente para vencer esse desafio é uma outra maneira de você definir esperança e otimismo. Como a gente faz isso, então? A gente precisa afinar o nosso olhar com aquela frase do Churchill que a gente citou. Como que a gente faz isso? Existe um exercício de psicologia positiva que é muito interessante para isso. Que é quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Isso está muito relacionado também com o nosso processo de tomada de decisão e de fazer escolhas. Então, para a gente começar a nossa atividade, eu vou pedir para você buscar o seu diário de gratidão. Aquele lugar em que a gente tem anotado todos os dias três motivos pelos quais a gente é grato e que nos trouxe até o momento de hoje. Para a gente começar a pensar sobre as nossas portas, a gente vai consultar o nosso diário de gratidão e relembrar, se a gente não está com ele aqui, das últimas três coisas que aconteceram hoje ou ontem pelas quais nós somos gratos. E depois de relembrar isso, de você deixar que essa emoção tome conta de você, que você consiga sentir a alegria daquilo que te deixou grato, seja isso o que for, um bom encontro, ter conversado com algum amigo que não via há muito tempo, ter encontrado uma pessoa que sorriu para você na rua, ou ter conseguido comer algo que gostava e que estava há muito tempo sem comer. Qualquer coisa que seja o suficiente para te deixar com um sorriso, ainda que leve, já é um motivo para você colocar no diário. E munido desse sentimento, agora a gente vai escrever no nosso diário os numerais 1, 2 e 3. Cada um desses numerais vai ser correspondente a um tipo de porta. A primeira porta que a gente vai escrever é sobre uma porta que se fechou no trabalho. Então, você vai buscar na sua memória uma situação em que você teve uma porta fechada no trabalho. E a partir daí, a pergunta é o que veio de consequência positiva depois que essa porta se fechou? Então, depois que eu tive uma mudança no setor, que eu fui desligado de um emprego anterior ou que eu tive uma insatisfação com a minha liderança ou com um colega meu do trabalho e essa porta se fechou. O que veio de positivo disso? Ah, eu consegui entrar num outro emprego ou a partir daí eu decidi que eu ia estudar um pouco mais e conseguir me capacitar ou a partir daí eu mudei a minha maneira de agir e aprendi a ser mais colaborativo ou aprendi a poder refletir mais sobre as minhas atitudes. O que veio de positivo dessa porta que se fechou? O número dois, a gente vai escrever sobre uma porta que se fechou na nossa vida e que a gente considera como sendo a porta mais difícil de ter sido fechada. Aquilo que causou o maior sofrimento. Então, uma decepção ou uma oportunidade, uma vaga que passou, um concurso que a gente não conseguiu ser aprovado e aí o que veio de positivo disso? Depois que esse vento se fechou, quais outras portas se abriram? Depois que eu não consegui aquela aprovação, aquele resultado, eu passei a observar outras oportunidades e isso me trouxe até o momento que eu estou hoje. Depois que eu não consegui aquele desempenho que eu gostaria, eu passei a me esforçar mais e com isso eu tive resultados melhores do que eu esperava anteriormente. Depois que eu tive um desfecho ruim naquele relacionamento, eu consegui abrir a minha cabeça e hoje eu consigo me envolver com pessoas que têm um perfil diferente daquele e hoje eu sou mais feliz. Que porta se abriu depois que essa porta mais difícil se fechou? E o número 3, a gente vai escrever sobre a porta de hoje. Que porta hoje se fechou e o que você quer abrir com essa porta fechada? Para onde a gente quer ir? Então, aquilo que aconteceu hoje e que foi uma porta fechada. Aquilo que aconteceu hoje que foi um evento que eu não gostaria que acontecesse. Seja um infortúnio no trânsito, em casa, uma discussão, uma palavra mal colocada. Às vezes a gente mesmo coloca as coisas de um jeito que é ruim e a gente fica insatisfeito com isso. Que porta é essa que a gente fechou hoje? E aí, a partir daí, a gente, de modo ativo, vai colocar que porta a gente quer abrir. Então, com esta oportunidade que se encerrou, eu gostaria de chegar e esse local onde eu quero chegar é aquilo que a gente vai fazer o nosso processo ativo de construção da esperança e do otimismo. É um processo que a gente vai trabalhar cotidianamente para conseguir alcançar, para poder gerar essa oportunidade. Certo? Isso está muito relacionado com questões de autoproteção e de segurança psicológica. Quando a gente nutre esperança e otimismo, a gente adoece menos e a gente se protege infinitamente mais. Uma coisa que é muito presente na pessoa que é otimista é quando algo negativo acontece, a gente atribui aquilo a fatores mais externos do que internos. Isso não é uma transferência de responsabilidade. A pessoa que é otimista, ela não é ingênua, ela não se exime da sua parcela de responsabilidade em um evento que é negativo. Mas ela não puxa toda a causa daquilo para si. Ela entende o contexto e a influência que o contexto tem naquele evento negativo. Uma outra característica muito importante é que percebe aquilo como passageiro e não atribui a todos os eventos negativos da vida a isso. E uma terceira característica é que as pessoas que têm esse traço bastante forte, elas conseguem mudar aquela sensação de estagnação que a gente pode ter. De que a minha vida está parada, de que eu não tenho sucesso, de que eu não consigo fazer as coisas que gostaria, de que eu não alcanço as minhas realizações. A pessoa que investe em desenvolver seu otimismo e sua esperança, ela consegue passar por esse tipo de situação e atravessar isso de uma maneira tão forte e tão significativa que esses eventos passam a ser prazerosos. Não no sentido de que quando algo negativo acontece, a gente gosta daquilo, mas no sentido de que a gente entende que na saída da nossa zona de conforto pode morar uma chave muito grande para a nossa felicidade. Essa é a nossa mensagem de hoje. Esse foi o nosso momento de acolher. A gente continua a nossa conversa nas nossas próximas semanas. Até a próxima.